A presidência do Servo Parágrafo I do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo a presidência ao deputado Oswaldo Lopes por se tratar de proposições de minha autoria. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre o projeto de lei número 4.752 de 2017, que acrescenta a parágrafo único ao artigo 1º da lei nº 22.271, de 20 de junho de 2016, que trata da distinção de maus-tratos contra animais no Estado de Minas Gerais. Autores, deputado Fred Costa e deputado Noraldino. Como venceu o prazo da relatoria do deputado Gustavo Santana, passo a relatoria, designo a relatoria ao deputado Oswaldo Lopes e pergunto se o mesmo está em condições de fazer a leitura da relatoria. Em plenas condições, presidente. Passo a presidência ao deputado Oswaldo Lopes por se tratar de projeto de autoria, de minha autoria. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4.752, barra 2017, de autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. A proposição em tela busca inserir parágrafo no artigo 1º da lei nº 22.231, de 2016, para reconhecer os animais como seres sencientes, sujeitos de direito, que sentem dor e angústia, o que constitui o reconhecimento da sua especificidade e das suas características diante de outros seres vivos. Os autores defendem que os animais têm percepção pelos sentidos, que recebem impressões, são dotados de sistema neurosensitivo e, portanto, são sensíveis aos estímulos externos e ambientais. Assim, podem ser caracterizados como vítimas em casos de crueldade, sofrimento, agressão, atentado à vida, à saúde ou à integridade física e mental. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça alertou que o reconhecimento dos animais como seres sujeitos de direito pode ser questionado juridicamente. Dessa maneira, em respeito à posição majoritária na doutrina e na jurisprudência brasileira, apresentou o substitutivo para excluir do texto a expressão sujeitos de direito e aprimorar a redação do projeto. De fato, é crescente a conscientização acerca das questões que envolvem a criação, a exploração, a utilização e o consumo de animais. Esse assunto ganhou notoriedade após a declaração de Cambridge sobre a sem-ciência animal. Em todo o mundo, a proteção aos animais e o reconhecimento de sua sem-ciência avançam. No Brasil, não é diferente o interesse de aprimorar a proteção e a defesa dos animais. Em âmbito federal, o projeto de lei nº 6.799, de 2013, de autoria do deputado federal pelo Estado de São Paulo, Ricardo Isar, busca estabelecer regime jurídico especial para os animais domésticos e silvestres, para reconhecer que possuem personalidade própria, oriundo de sua natureza biológica e emocional, que são seres sensíveis e suscetíveis a sofrimento. Em 7 de agosto de 2019, o projeto foi aprovado no plenário do Senado Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados com a apresentação de emenda. Desse modo, no âmbito dessa comissão, não vislumbramos a óbice à proposição apresentada. Consideramos que a proteção e a defesa dos animais, bem como a vedação à crueldade contra eles, são garantias constitucionais que vêm se aperfeiçoando na atualidade. O propósito do projeto de análise não é equiparar os animais não humanos aos animais humanos, mas sim compreender suas particularidades, reconhecer sua natureza diversa daquela das coisas em consonância com o consenso de sem ciência animal e com as demandas sociais sobre o tema que exigem cada vez mais o compromisso do Estado com a sua proteção e defesa. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.752, 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer? Para discutir, com a palavra, o deputado Noraldino Júlio. Agradeço o deputado Oswaldo Lopes, deputado Betão, que está aqui dando apoio a esse importante projeto. Deputado Oswaldo Lopes, eu acredito que esse possa ser aqui um marco na história da defesa e bem-estar dos animais do Estado de Minas Gerais. Uma vez que essa Casa Legislativa reconhece, antecipando as proposições no Congresso Nacional, que os animais são seres sem-cientes. E, dentro do projeto, nós fizemos questão de anexar todos os estudos científicos, que não seriam necessários, mas é mais uma comprovação científica da sem-ciência animal, e eu acredito que o Estado de Minas Gerais, hoje, assim como no momento da aprovação, que certamente será antecipada as aprovações do Congresso Nacional, o Estado, mais uma vez, sai na frente, na vanguarda do bem-estar, da defesa do bem-estar da proteção dos animais. Sendo assim, eu agradeço a vossa excelência pela relatoria dessa matéria, que é de autoria tanto minha quanto do deputado Fred Costa. Já deixo aqui esse agradecimento ao deputado Fred Costa, também pelo apoio. No momento, nós estudamos juntos esse projeto, e hoje está sendo aqui aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, e brevemente estará à disposição do Plenário para apreciação. Muito obrigado, deputado, pelo apoio nessa grande luta. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam com missão. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado doutor Jean Freire requer, de acordo com o regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a situação da calamidade da bacia do Rio Jequitinhonha, tendo em vista a recente declaração da escassez hídrica feita pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM. Em votação, os deputados concordam, ministro, como estão. Aprovado. Eu indago aqui aos deputados. Se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase, como não há... Como não há... Sobre a mesa, o relatório de visita realizado por essa comissão ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 27 de agosto de 2019, avoca a relatoria e passo a fazer a leitura do relatório. Em 27 de agosto de 2019, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável visitou o Ministério Público do Minas Gerais com a finalidade de participar do debate, os avanços da proteção animal e os próximos desafios. O evento ocorreu durante a segunda reunião da Secretaria de Apoio à Fauna da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais e Unali. Estivemos presentes os deputados Noraldino Júnior e Oswaldo Lopes. O debate reuniu também deputados de outros estados brasileiros. Deputados José de Arimateia, deputado Moacir Barbosa, deputado Romero Lima, deputada Priscila Lima da Costa Pinto, deputado Rodrigo Germando, deputada Joana Dark. E Jefferson Alves. Participaram ainda integrantes do Ministério Público de Minas Gerais, representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Conselho Regional de Biologia, da Polícia Militar de Meio Ambiente, da Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Na presidência do debate, o Procurador-Geral de Justiça, Antônio Toné, destacou a importância da criação, no final de 2017, da Coordenaria Especializada em Defesa da Fauna, CDF, pelo Ministério Público de Minas Gerais. Iniciativa pioneira entre as instâncias dessa área do país. A CDF, que é vinculada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente, CAOMA, dá sequência ao trabalho anteriormente desenvolvido pelo Grupo Especial de Defesa da Fauna, GDF, que era composto por servidores e promotores de justiça vocacionados para a proteção dos animais. Em sua fala, o deputado Noraldino reiterou as relevantes conquistas da CDF, que vem atuando na Defesa da Fauna de forma mais especializada e em sinergia com os demais órgãos do Estado. O parlamentar ressaltou também que, como presidente da Secretaria de Defesa da Fauna, da Unali, espera contribuir para maior integração com os colegas de outros Estados, no sentido de atuarem conjuntamente em prol da Defesa do Bem-Estar dos Animais. O deputado enfatizou ainda que ele considera uma grande conquista pela causa animal, que foi aprovada a aprovação de uma emenda de sua autoria do Projeto de Lei da Reforma Administrativa do Estado de Minas Gerais. A emenda incluiu, entre as competências da SEMAD, a formação, a coordenação e a execução e a implementação e a fiscalização das políticas públicas relativa à proteção, à defesa e ao bem-estar dos animais domésticos do Estado. Anteriormente, esclareceu o parlamentar a competência da SEMAD se restringir aos animais silvestres e exóticos. O Noraldino Júnior lembrou também leis importantes que foram aprovadas na Assembleia Legislativa à proteção dos animais, como a Lei nº 22.231, de 2016, de sua autoria, que estabelece sanções administrativas para quem comete maus-tratos contra os animais. As multas variam de R$ 900 a R$ 3.000. O deputado Oswaldo Lopes salientou que, em Minas Gerais, se tornou referência ao aprovar a Lei Estadual nº 21.970, de 2016, que inclui a obrigatoriedade dos municípios de estabelecer políticas públicas que dispõem sobre a proteção, a identificação e o controle profissional de cães e gados. A coordenadora do CDF, promotora de justiça Luciana Imaculada, de Paula, apresentou dados sobre os últimos resultados que estão sendo alcançados pela coordenadoria, cuja atuação se dá em várias frentes, entre elas, ações de educação ambiental, entre as quais o seu oitavo seminário atual, evento que gera muitas propostas e várias ações do Ministério Público sobre o tema. Produção intelectual contínua, elaboração de material de apoio para os promotores, como roteiros e modelos que contribuem para facilitar a atuação deles no interior do Estado, projeto de perito da coordenadoria, programa regional da defesa da vida animal, PRODEVIDA. Foram mencionados ainda vários projetos exitosos em andamento sobre as quais não houve tempo há para detalhamento sobre o debate. São os projetos de ressocialização de galos de rinha, diagnóstico de efeitos de infraestrutura viária na biodiversidade de Minas Gerais, bioinfra, projeto de apuração e combate aos maus-tratos em rodeios e vaquejados, projeto de atenção aos acumuladores de animais, diagnóstico de veículos de tração animal. Segundo a promotora, existe teoria que comprova que, quando há maus-tratos de animais em uma residência, é provável que outros grupos vulneráveis estejam sendo maltratados também. Ela acentuou ainda o fato de, atualmente, que atualmente existem mais animais de companhia nas residências brasileiras, do que crianças, razão pela qual a proteção dos animais, além de estar prevista na Constituição Federal, é uma exigência da nossa realidade. Na mesma linha, o deputado, o delegado Bruno Tasca Cabral, da Delegacia de Meio Ambiente e da Polícia Civil, manifestou sobre a necessidade de uma interlocução permanente com todos os setores. De acordo com ele, essa mobilização conjunta inspirada no Ministério Público de Minas Gerais fez com que aumentasse a resolução do caso de maus-tratos. Além disso, defendeu a concretização da ideia de se levar mais humanização aos animais que são resgatados. Nesse contexto, a parceria com três universidades de medicina veterinária de Belo Horizonte possibilita abrigo temporário durante cinco dias e cuidados emergenciais e de prevenção até que se encontre um lar definitivo para esses animais, por meio de banco de adoção da delegacia. O deputado distrital Rodrigo Delmas se baseou na Declaração dos Direitos dos Animais da ONU, de 1968, para tratar da importância da elaboração de políticas de defesa e proteção nessa área. Reforçou que o exemplo de Minas Gerais deve ser copiado em todo o território nacional, já que muitas vezes as ações são específicas e ficam a cargo de cada ente federado. Afirmou que a falta de recursos é um dos principais gargazos para a implementação de políticas públicas relativas aos animais e pediu apoio das demais assembleias relativas para o envio ao governo federal de uma proposta para que 1% do Fundo Nacional de Direito Difuso seja destinado à proteção da fauna. A deputada Priscila de Lima Castro, da Assembleia Legislativa de Sergipe, cobrou o esforço de todos, sobre outras questões, como a qualificação do centro de são nós, o uso ainda recorrente de transporte para a tradição animal e a ausência de delegacias especializadas. Ela sugeriu o compartilhamento de ideias dos membros da audiência para sanar esses problemas frequentes em todos os estados. Os presentes foram anos ao mencionar que a falta de recursos financeiros é um dos principais entrados para a implementação e a consolidação das políticas de proteção animal e a destinação de emendas parlamentares para essa área tem sido uma das formas para implementar essas medidas. A deputada Priscila de Costa Pinto acentuou a importância da sem ciência animal e o desafio de todos de que sejam considerados sujeitos de direitos, como no evento do Ministério Público, evidenciou problemas ainda existentes nessa área em Sergipe, como transporte por tração animal e a ausência de delegacias especializadas de proteção aos animais. Por sua vez, o deputado Rodrigo Delmas revelou que no Distrito Federal foi construído o primeiro hospital público veterinário do Brasil e, na sequência, foi feito o credenciamento de clínicas veterinárias que recebem recursos públicos para a castração de animais. Somado a isso, segundo ele, a Central de Controle de Zoonoses tem realizado os feios de adoção. O parlamentar informou que o Distrito Federal conta com delegacias especializadas de proteção à defesa dos animais e, como fez no evento do Ministério Público, propôs que as demais assembleias legislativas apoiem o encaminhamento de propostas ao governo federal para destinar 1% nacional do direito difuso a projetos de proteção animal. Conclusão, a vizinha atendeu aos princípios da conveniência e oportunidade, propiciando o conhecimento pela Comissão a cercatizações do âmbito da proteção aos animais protagonizados por assembleias legislativas de outros estados, além da troca de experiências com esses parlamentares para aprimorar os trabalhos. No mesmo sentido, foi possível obter informações sobre a atuação do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar e do IBAMA nessa área e ampliou conhecimentos a partir da contribuição de especialistas, professores, médicos veterinários e biólogos para sua atuação em benefícios dos animais, em particular do meio ambiente em geral. Cabe agora à comissão continuar acompanhando o tema de acordo com sua estrita competência regimental. A presidência, nos termos do artigo 297 do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Sobre a mesa, relatório de visita por essa comissão, a Fazenda Abrigo da Fauna, em Brumadinho, 28 de agosto de 2019. Tem uma alteração aqui, eu vou passar essa relatoria para ser lida, a relatória dessa visita para ser lida na próxima reunião. Eu indago aos deputados se tem alguma colocação a ser feita nessa reunião. Como não há cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Betão, deputado Osvaldo Lopes, convolva com os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.